Qual é o principal predador do planeta? Tubarão? Leoa? Orca? Acertou quem respondeu ser humano. Segundo pesquisa publicada em junho, de 47 mil espécies de vertebrados, nós predamos quase 15 mil. Enquanto a chamada baleia assassina, que não é baleia, preda 121 espécies, o ser humano preda no mesmo nicho marinho que ela mais de 10 mil espécies. O conceito de predação adotado não se resume à alimentação, inclui também a retirada de espécies de seus hábitats. Na verdade, apenas metade dos animais explorados pelos humanos acaba virando comida. A outra metade é explorada para fins como caça esportiva ou vestuário. A pesquisa identificou ainda que, entre as espécies marinhas, 43% são exploradas por humanos. O mesmo se dá com 35% das espécies de água doce e 26% das espécies terrestres. Enquanto as espécies de água são mais usadas como alimento, a principal destinação das terrestres é como animal de estimação. O estudo indica ainda que 39% das espécies exploradas têm risco de extinção, o que equivale a 12% de toda a amostra. A equipe, que inclui um pesquisador da Unesp, sugere que as sociedades reconheçam os efeitos da predação exercida pela humanidade. E alerta que a superexploração continuada provavelmente terá consequências profundas não só para as espécies-alvo, mas para os ecossistemas de que elas são parte.